A população de Pato Branco já recebe o trabalho de profissionais contratados pela Copel com a instalação do novo sistema. As unidades consumidoras estão recebendo medidores digitais que se comunicam diretamente com a central de operações da Copel. O consumidor poderá acompanhar os gastos com energia elétrica durante o mês. Esse projeto iniciou ainda no ano passado com a nossa licitação. São 73 municípios nessa primeira etapa. A empresa contratada é a Eletra e para a instalação dos medidores é a Spin Energy. Eles ganharam a licitação. Primeiro eles fizeram o projeto da rede de comunicação e agora, há 30 dias atrás, eles começaram a instalações dos medidores, sendo que o primeiro município é em Pato Branco. Eles ainda estão em processo de contratação dos eletricistas, mas incrementando essas equipes de campo. E o contrato deles vai até outubro de 2022, então eles têm praticamente mais um ano e meio para instalar todos os medidores nos 73 municípios. Além dos medidores, eles têm que instalar os rádios para fechar a rede de comunicação com esses medidores. Então, essa que é a inovação desse projeto. Os medidores vão ter comunicação com a Copel online. O cliente vai ter, no app da Copel, ele pode consultar o seu consumo elétrico do dia anterior, do mês anterior e fazer até uma simulação da fatura no meio do mês, quanto que vai dar naquele mês com o consumo até aquele dia. Pode colocar alarmes. Ah, está acima da média, da minha média histórica, ele já recebe um alarme. Então, vai ter um controle muito melhor da conta pelo cliente. O gerente de inovação da Copel explica que a tecnologia vai reduzir o tempo de desligamento provocado por interpéries e outros fatores externos ao sistema. Toda a rede vai ser automatizada. Os equipamentos de rede de automação, de controle da rede, vão ser supervisionados pela central lá de Curitiba. Então, se tiver um defeito na rede, vai ser muito mais fácil achar o defeito, porque os medidores já avisam, mandam um sinal quando eles estão sem energia. Então, olhando todos os medidores, você consegue já olhar onde é o defeito. E, automaticamente, em menos de três minutos, a rede já se auto-reconfigura, deixando o mínimo possível de clientes desligados. Então, esse é o projeto de redes inteligentes. A empresa que está realizando a instalação dos novos medidores é identificada. Os moradores são avisados antes do desligamento da energia. A ideia é que eles comuniquem. Nós também estamos comunicando na fatura de energia dos meses anteriores, que vai ser feita essa troca. E, no dia da instalação, eles têm que se identificar, porque eles têm que desligar o disjuntor da residência também para fazer esse trabalho. Então, por algum tempinho, alguns minutos, meia hora, uma hora, eles têm que desligar. Então, eles têm que comunicar, chamam o proprietário, avisam que vão fazer esse trabalho e trocam o medidor. A rede inteligente da Coppel será a maior do Brasil, em um modelo que já existe em outros países, como os Estados Unidos e o Japão. Para o consumidor, não haverá nenhum custo adicional na fatura. Além de Pato Branco, os demais municípios do Sudoeste também já devem receber o programa. Obrigado.